A Nádia quer criar o intervalo de confiança para estimar a média da autonomia do veículo elétrico da sua empresa. Portanto, ela quer criar um intervalo de confiança. Ela quer que a margem de erro não seja superior a 10 km. A margem de erro não pode ser superior a 10 km com um intervalo de confiança de 90%. Intervalo de confiança de 90%. Um estudo piloto indica que a autonomia deste tipo de veículos tem um desvio padrão de 15 km. Qual das seguintes opções é aproximadamente a mais pequena amostra possível para obter a margem de erro desejada? E temos aqui 4 opções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver este problema sozinhos. Muito bem, então ela quer um intervalo de confiança de 90%. Vamos escrever aqui. 90%. Bem, a forma como nós obtemos um certo intervalo de confiança é considerar uma certa amostra. Nós consideramos uma certa amostra, calculamos a sua média e depois somamos e subtraímos aquilo que se chama a margem de erro. Que ela aqui não quer que seja superior a 10 km. Mas o que é que é essa margem de erro? Bom, essa margem de erro vai ser um certo valor padrão. Um certo valor padrão que eu aqui vou chamar de z asterisco. Que vai ter a ver com estes 90%. Vai ter a ver com este intervalo de confiança de 90%. E depois multiplicado por uma fração. Em que aqui no numerador pomos o desvio padrão da população inteira. Portanto, aqui estamos a falar do desvio padrão da população inteira. Dividido pela raiz do número de elementos na amostra. Que vamos chamar N. Bom, e agora vocês podem dizer que não conhecem aqui o desvio padrão da população real. Mas não faz mal. Porque diz aqui que um estudo piloto indica que a autonomia deste tipo de veículos tem um desvio padrão de 15 km. Então, nós temos aqui uma boa estimativa para o nosso desvio padrão. Então, vamos utilizar essa estimativa. Vamos substituir aqui este desvio padrão por 15 km. Por outro lado, este z asterisco, este valor padrão, pode ser calculado a partir, por exemplo, de uma tabela de valores da normal. A partir deste intervalo de confiança de 90%. Então, o que nós queremos é que esta quantidade aqui, que vai ser a nossa margem de erro, seja inferior a 10 km. Ou seja, nós vamos querer que z asterisco multiplicado aqui por 15, a dividir por raiz de N. Queremos que tudo isto vá ser menor ou igual... Queremos que tudo isto vá ser menor ou igual a 10. E, portanto, nós agora temos de calcular o z asterisco para um intervalo de confiança de 90%. Podemos utilizar aqui, de facto, uma tabela de valores da normal, mas desta vez, só para ser diferente, vamos utilizar uma calculadora. Então, para calcular um valor padrão de z asterisco associado ao intervalo de confiança de 90%, nós vamos utilizar esta função que se chama inverse norm, que é aqui o número 3. Então, vamos escolher o número 3. Então, o que é que esta função faz? Nós especificamos aqui uma certa área abaixo da função. Também podemos escolher aqui uma certa média, um certo desvio padrão, embora que, neste caso, nós queremos obter um valor padrão e, portanto, vamos considerar uma média de 0 e um desvio padrão de 1. Então, o que esta função faz é devolver-nos um certo valor padrão, dada uma certa área. E agora, reparem que agora já está escolhido aqui center. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou escolher aqui 0,9, porque eu quero 90% da área ali centrada naquela média, que neste caso é 0. E aqui, em vez de 0,9, nós também podíamos utilizar aqui esta left, que é a esquerda, ou seja, a cauda à esquerda. Se aquela zona ali da normal centrada na média é 90%, quer dizer que as duas caudas vão ter cada uma delas 5%. Portanto, eu também poderia colocar aqui 0,05 e escolher left, ou podia também colocar 0,05 e escolher right. Seria, dava exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer enter. E aqui está. Aqui temos o nosso intervalo, que nos vai dar, essencialmente, 90% da área abaixo da curva normal. É o intervalo que vai desde menos 1,6... Bem, vamos talvez arredondar isto às milésimas e fazemos menos 1,645 e mais 1,645. Então, este aqui é o nosso valor padrão, 1,645. Então, vamos substituir aqui este valor padrão por 1,645. E agora, vamos multiplicar por 15, a dividir por raiz de n. E isto tudo tem de ser menor ou igual a 10. Bom, e agora podemos fazer várias coisas. Uma possibilidade é substituirmos cada um destes valores aqui, nesta desigualdade, aqui no n. Vamos ver qual deles é que é o mais pequeno e que ainda assim resolve esta inequação. Mas também podemos resolver esta inequação em ordem a n e ver qual é que vai ser a nossa resposta. Nós vamos talvez seguir esta abordagem uma vez que é mais natural, digamos, porque na vida real nós não temos várias opções. Temos uma inequação e temos de resolver esta inequação. É isso que vamos fazer. Então, vamos talvez passar estes dois a dividir para o outro lado e vamos ficar com o quê? Vamos ficar com este aqui, 1 sobre raiz de n, sozinho aqui do lado esquerdo. E agora vamos ficar menor ou igual, agora temos este 10, 10, a dividir por este vezes este. Ou seja, dividir por 1,645 multiplicado por 15. Vamos só aqui prolongar este traço de fração. Então, agora podemos talvez inverter ambos os lados, ou seja, passar este raiz de n para numerador. E não nos podemos esquecer que quando fazemos isto, inverte aqui esta desigualdade. Então, fica raiz de n maior ou igual a 1,645 vezes 15, tudo a dividir por 10. Este 10 e este 15 agora aqui cortam, está 1,5. Por outro lado, podemos elevar ambos os membros ao quadrado. E vamos ficar com o quê? Vamos ficar com n maior ou igual a tudo isto ao quadrado. Ou seja, 1,645 vezes 1,5, tudo elevado ao quadrado. Muito bem. Mais uma vez, vamos buscar a calculadora para ver quanto é que isto dá. Então, fazemos 1,645 vezes 1,5, tudo ao quadrado. E vamos ficar com, ora, aproximadamente 6,09. Vamos aqui arredondar às centésimas. E cá está. Tudo isto vai ser aproximadamente 6,09. E agora, este n vai ter de ser maior ou igual a isto. Bem, mas o n é o número de elementos da amostra. Portanto, tem de ser um número inteiro. Portanto, vamos à procura do primeiro inteiro, que é maior do que 6,09. Bom, e aqui destes vai ser o 7. Cá está. Esta aqui é a nossa resposta correta. Vai ser a mais pequena amostra possível para obter esta margem de erro. Uma margem de erro que não seja superior a 10 km. Muito bem. E terminamos o nosso problema. Bom, e aqui utilizámos esta aproximação para este desvio padrão. Mas seria interessante fazer, de facto, o estudo e ver qual é que é a dimensão da amostra para que a margem de erro não seja superior a 10 km. Bom, e aqui temos um número 3, 10 km. O estudo ter recebido é que podemos falar nessa mat trilha dechief da um número 3, mas com esse tipo de limos que quer um número 3. O que é isso?